Chegou o foda aí, haha VUGO FIOTE O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Ela pediu a canção, eu vou dar catucadão Ela pediu a canção, eu vou dar empurradão Ela pediu a canção, que toque seu coração Ela pediu a canção, que toque seu coração Mas decide piranha, te toca com a minha vara Mas decide piranha, te toca com a minha vara Toma catucada, vai tomando catucada Toma catucada, piranha safada Vai tomando catucada, catucada Catuca, catuca, catuca孔inho Catuca, catuca, catuqui da mesguim Catuca, 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 com carinho Catuca, catuca, catuca da mesguim Ela pediu a canção, eu vou dar catucadão Ela pediu a canção, eu vou dar empurradão Ela pediu a canção, que toque seu coração Ela pediu a canção, que toque seu coração Mas decide piranha, te toca com a minha vara Mas decide piranha, te toca com a minha vara Toma catucada, vai tomando catucada Toma catucada, piranha safada Vai tomando catucada, catucada, catucada Catuca, 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 catucada Catuca, 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 catuca Catuca, catuca, catuca Catuca, catuca, catuca Catuca, catuca 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 Catuca